Meu nome é Mariana Domingos e eu sou a Country Manager da Georgian College aqui no Brasil. A Georgian College fica situada em Barrie, uma hora mais ou menos de Toronto, se você for de carro. A Barrie é conhecida como Four Season Playground, é uma cidade que tem muitas coisas para fazer durante o ano todo. A Georgian College é conhecida hoje como o College Nº 1 em Co-op na província de Ontário. O Co-op é como se fosse um estágio remunerado, contando com o suporte do College, porque ele vai trabalhar na área dele e o College vai ajudar ele a encontrar o emprego. Na Georgian, a gente tem uma base de dados chamada Georgian Connects. Vamos supor que o Co-op dele seja no terceiro termo dos estudos. Então, quando começar o segundo termo dele, ele vai entrar nessa base de dados, vai procurar o emprego dele, vai aplicar já no segundo termo, para no terceiro termo já estar tudo prontinho. Quando ele começa o programa, ele tem uma reunião individual com o conselheiro dele, com o coordenador de Co-op, e tudo isso é indicado por ele, que momento que ele começa a aplicar para o emprego, como ele procura pelo emprego. E nós temos parceria com 6.200 empresas. Quando ele começa a trabalhar, ele vai parar os estudos e vai se dedicar só para o trabalho dele. Por isso que a gente fala que é uma experiência prática de trabalho, até 40 horas por semana, no mínimo 4 meses. Aí ele termina esse período de trabalho e ele volta aos estudos depois. Tem programas que eles têm o Co-op inserido no meio, e tem programa que o Co-op é no final. E tem programa que é no meio e no final. Tem, por exemplo, um programa que é o Business Marketing, que ele estuda 8 meses, faz o Co-op, estuda mais 8 meses e faz o Co-op. A região ali em que Barrie está inserida tem muito resort, muito hotel ali de 5 estrelas. Eu destacaria ali no nosso College de Turismo mesmo, a gente tem diploma, nós temos um programa especial. Ele estuda no nosso campus de Collingwood, não é em Barrie, que é South Georgian Bay. Ele é focado para o estudante se tornar um gerente de hotel 5 estrelas. Ele tem a duração de 2 anos e o aluno pode fazer o Co-op dele em um dos resorts mais conhecidos em Ontário, que se chama Blue Mountains ou o Living Water Resort. E ele pode até morar lá dentro do resort. Temos o Business Marketing, Business Accounting, Practical Nursing também. Temos pós em Big Data, Project Management, Human Resources. E essa pós é a nossa única pós que tem Co-op. Ela tem um ano de duração, mas tem o Co-op para o aluno fazer. E temos uma pós de 2 anos que é de Global Business Management. A gente tem mais de 130 programas. Eu convido a conversar com o pessoal da ONU Education, que é um dos nossos principais parceiros hoje aqui no Brasil. A gente tem programas de certificado de um ano, as pós-graduações de um ano. Então, o aluno fazendo um ano, ele pode aplicar para um PGWP de até um ano. Ou ele fazendo um dos nossos diplomas de 2 anos ou advanced diplomas de 3 anos, eles podem aplicar para um PGWP de até 3 anos. Inclusive, nós temos um departamento de empreendedorismo. Se o estudante não quiser fazer o Co-op dentro de uma empresa, ele pode abrir a própria empresa. Nós chamamos isso de e-Co-op, que é o Entrepreneurship Co-op. Se você estiver fazendo um programa de business, por exemplo, eles chegam com a proposta para o nosso departamento de empreendedorismo, que se chama HPAC. E nós temos todo um time de mentores. Mentoria de demographics, mentoria de social media, mentoria de accounting. Ele começa os 4 meses do Co-op dele lá dentro desse departamento de empreendedorismo. Ao final, o aluno apresenta o plano de negócio dele, junto com pessoas, inclusive, da comunidade. A pessoa que apresentar o melhor pitch, ela ganha 10 mil dólares para poder investir na empresa dela. Tem hoje um número limitado de vagas para alunos internacionais. E a ON Education, ela tem um time de especialistas que, inclusive, já viajaram para o destino que eles estão oferecendo. Eles é que vão saber o momento certo de você enviar a documentação. É essencial para um aluno ter o suporte de uma agência. Poder fazer todo o processo de aplicar para um visto, você escolher o college certo para você, saber qual é o seu perfil, não só do college, mas também da cidade, saber qual província. É aí que entra o pessoal da ON Education. ON Education ON Education O que é o pessoal da ON Education A CIDADE NO BRASIL